Numa espécie de lapso, não dura mais que um segundo, projeto a imagem do meu próprio corpo no lugar do corpo do boi. Estremeço ao me ver sem pele, sem entranhas, mas lembro da inconsciência e o tremor passa. O horror não se instala. Depois de morta, não posso ver o meu corpo. A imagem, então, perde força. Penso no seu corpo ali, pendurado e branco, carne exposta, e então o horror se instala. Pouco importa se vejo pelos olhos de um dos bois ainda vivo ao nosso redor ou se pelos meus olhos de todo dia. A analogia com outro corpo, um corpo amado, é impossível de sustentar. Penso no corpo de minha mãe. Penso no que tirariam de dentro dela se a esvaziassem. Ela foi esvaziada cinco vezes, deitada numa cama, mas nua e exposta. Embora viva e embora o coração palpitante, os cinco corações palpitantes que saíram de dentro dela, seja a vida, a ideia de esvaziamento, de um corte que produz sangue e dor, é perturbadora. Minha própria mãe exposta, sim, para servir a outra vida, a minha, é também algo perturbador. Tenho esse direito? Bem-vindos ao B de Barbário, trecho que eu lia do livro que a gente vai falar hoje, uma exposição de Lida Magre, publicado pela editora Relicário. Eu tive o prazer de ser contada pela editora Relicário para fazer o lançamento virtual desse livro lá no canal do YouTube da Livraria Baleia, e foi uma conversa demais. Foi muito bom poder conversar com as outras pessoas que estavam dirigindo a mesa comigo, e também com a autora, e esse livro só cresceu durante essa conversa. Primeiro porque teve um insight muito propício, e talvez uma daquelas coisas que a gente sente, mas não consegue elaborar, e quando alguém verbaliza, isso faz mais sentido para a gente, de que esse livro tem uma sinopse falsa, digamos assim. A proposta de uma exposição é falar dessa mulher de 40 anos que acaba de se separar e retorna para a Fazenda dos Pais, para um feriado, e ela vai participar desse ritual, que é então a escolha e o sacrifício, a morte desse boi, para a alimentação da família. Durante esse processo, ela vai fazendo correlações do que acontece ali com a própria vida. E quando a gente fala dessa uma exposição, é a exposição da própria vida da autora, é o colocar seus sentimentos e suas histórias à mostra para que qualquer um assista ao espetáculo. E quando, na verdade, esse livro vai falar muito sobre o coração, e esse trecho talvez seja fundamental para entender o que a gente está falando, porque nesse momento, ela está vendo esse boi ser aberto, e ela começa a se imaginar no lugar, e ela diz que se imaginar, não causa nada. Morta, ela não ia ver. Mas doeria se fosse o corpo da mãe dela. E aí ela se lembra que a mãe dela já foi esvaziada. Ela chama o parir de esvaziar. E aí ela vai falar que a mãe dela deu origem a esses cinco corações, né? Ela e os irmãos. E ela coloca nessa situação que a gente escuta muita gente falar, de como a maternidade é uma interrupção da vida da mãe, né? Um esvaziamento. É retirar dela algo. Então, é muito interessante, é muito crua, os elementos que ela usa para essa analogia, então fazem talvez mais humanas, porque estão naturais, sabe? E é muito gostoso de você ir lendo e se aprofundando no que a nossa narradora vai nos conduzindo. E é sempre para essa reflexão, para dentro da família, para dentro de si, para dentro das relações. É uma exposição realmente em praça pública de uma vida. E essa vida que tem, né, tantos paralelos com a história da Ieda, quanto ela poderia escrever em um livro que ela realmente começou na casa dos pais, fazendo fotografias por lá. E essa edição da Relicário, ela conta com algumas imagens. Eu acho que isso é importante de dizer. tem imagens muito bonitas, como os bois encarando ela, né? E aí eu acho que eu acho bonita por um motivo que é o motivo contrário pelo qual a Ieda, inclusive, coloca aqui. Mas tem algumas cenas, eu não vou mostrar nenhuma dessas, em que realmente está mostrando os bichos sendo abertos. Então aqui, eles estão, eles estão tudo em preto e branco, difícil de ver, mas são bois no pasto, né? Mas em algumas delas tem os órgãos sendo retirados, tem eles abertos, eles pendurados. Então não são imagens para pessoas que não se sentem muito bem com isso, sabe? Eu não sei como está no e-book exatamente, se dá, tipo, para ler sem ver essas fotos, mas acredito que não seja nada, demais que você seja vegetariano como eu, não seja nada impossível de ver depois que você, tipo, já teve um conhecimento do que é a indústria da carne, sabe? Não é nenhuma novidade para a gente. Essa foto aqui, que é muito bonita, que é um boi encarando mesmo, e que a Ieda fala o quanto essa foto é impactante, porque tem essa questão do julgamento, né? De alguma forma o animal saber o que espera ele. Então é curioso, que vai eu como vegetariana, acho bonito, essa encarada, porque não consumo o caro desses animais. Então a minha relação com o encarado é diferente, né? E aí a Ieda até aproveitou para falar para a gente lá no encontro, que ela fez essas fotos muito para si, para registrarem esses momentos e ela poder escrever em cima dessas fotos, mas que ela percebeu que elas tomaram uma importância na narrativa que fazia sentido que elas estivessem no livro. E aí algumas fotos ela tirou em baixa qualidade, tremidas no celular, e aí ela pediu para a irmã dela refazer algumas que eram mais de locais, de coisas mais simples, né? Alguns momentos como esse boi encarando não tem como repetir. Então essas fotos são as da primeira leva de fotos, digamos assim. Eu acho que acima de tudo a gente vê em uma exposição um retrato do que é a relação mãe e filha principalmente aqui, porque ela fala muito dessa relação com a mãe de uma forma muito mais natural no sentido de próximas coisas da natureza. Então ela vai fazer essas referências, ela vai falar do abrir do parto, ela vai falar de abrir o corpo, da pele nua. Então é uma relação que eu poucas vezes vi ser tratada assim e acho que ela traz um desnudamento que propicia algumas reflexões muito profundas. Tem uma outra parte muito bonitinha aqui, bonitinha, né? Que diz assim, há toda uma beleza cruel, há todo um amor desesperado, há muitas promessas em torno de uma filha que sufoca, de uma mãe que passa a noite ao seu lado, muito próxima, a fim de evitar esse sufocamento, a fim de minimizar a sua dor. É uma promessa, um pacto de amor exigido pelas duas. Então ela tá falando de uma filha que tem problemas respiratórios e essa mãe tá ali do lado auxiliando ela doente e o quão simbólico é essa relação das duas mulheres, mãe e filha, ajudando a mais nova a respirar, a fazer o mais básico dos atos pra que a vida seja desenvolvida, né? E é um momento quase que de complicidade, que sempre vai pertencer às duas, é uma promessa de amor entre elas, né? Então tem vários momentos em que também essas coisas são rompidas, né? Elas não têm a melhor da relação entre mãe e filha, não é uma relação ideal nem de longe. Então, por exemplo, tem um momento em que a mãe cozinha, não me lembro que ela cozinha, e ela coloca algo que a filha é alérgica e a filha tem um pequeno surto, assim, parece até desproporcional na hora, mas aí talvez quando você coloca no contexto, entendendo tudo que ela estava pensando, projetando e vendo naqueles dias e como ela estava ressignificando o seu lugar na família depois de terminar o casamento, né? Porque quando você casa você meio que cria um novo núcleo familiar. Se você separa, você meio que volta pro núcleo anterior. Você deixa de ser a pessoa, por mais que você não more com seus pais, você deixa de ser a pessoa tal, esposa de tal, pra ser pessoa tal, filha de tal. Então, é uma ressignificação do próprio espaço dela naquela família, né? E o quanto isso é forte de vir por essa cumplicidade do respirar, né? E do estar junto de alguém e sempre ser alguém ser a mãe. Sempre quem sabe que ela é alérgica ou não é a mãe. Então, se a mãe sabe que ela é alérgica porque ela cozinhou sabendo que ela tava ali, né? Então, são várias questões que são colocadas aqui de uma forma bastante subjetiva, bastante, entre aspas, mascarada nessa falsa sinopse, porque eu acho que é muito difícil dizer o que eu disse aqui pra vocês em texto. Eu acho que mostrar o enredo mais factual é mais fácil. E aí, deixar que as pessoas se apaixonem pela forma como a Ieda vai conduzindo essa narrativa com a gente, né? E aí, eu acho que é surpreendente mesmo. Eu fiquei muito contente em conhecer a escrita da Ieda. Talvez se não fosse por esse convite da Helicário eu não tivesse lido tão cedo. Então, muito obrigada, Helicário, pelo convite. Eu vou deixar pra vocês a mesa que eu participei lá no YouTube do Livre de Abaleia aqui nos comentários fixados, provavelmente. E aí, se vocês ficarem com vontade de ver, vejam. Foi muito gostoso. Eu fiquei encantada ouvindo a fala de muitas das mulheres ali, as respostas da Ieda. Foi uma delícia de noite. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Clica na balinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Também aproveite pra assistir outros vídeos aqui do canal do Bede Barbari. Tem bastante conteúdo antigo. Tem uma maratonada que ajuda bastante a falar para o algoritmo que vocês curtem o conteúdo que eu produzo aqui. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.